Uma formação de gangue vai começar errada porque você morreu Independente do meu ano você não consegue contra o PT Por isso você se fudeu Fica com a calma seu cuzão, ser identidade, ser natura Uma formação de gangue eu vou cortar seu tag Só vim da tropa da Yakuza Eu morri, você é o assassino, eu não vacilo Se você é o assassino, então não morri, vou ficar tranquilo Até porque você pra mim amasso como um confuso descartável Mas a negócio é 13, pra mim é tranquilo e favorável Você pode me descartar, sem entendimento agora é 100k Porque muitas pessoas me descartaram, só que o hip hop que me recicou Acho que seu pegou a visão, por isso agora mano você errou A diferença de quem atinge muito tipo plástico, o P3 é papel O hip hop tinha 14, então honra o hip hop aqui Honra sua função, seja um bom MC Até porque o rap resgata as pessoas, pra fazer tudo com excelência Se você não faz com excelência, vai ter que aguentar o peso na consciência Eu sei que eu sou um bom MC, você não entende e eu falo na trilha Hoje eu sou um bom MC, um bom filho e emprego com pai de família Acho que seu não pegou a visão, é que a gente ia ser bom em tudo Já que eu guardo muita paciência dentro da minha cabeça e também conteúdo Acho que o que vai ganhar de mim, você não é um cara inteligente Você vai ser um pai de família do futuro, apresenta o seu pai de família do presente Já sou pai de família, mesmo assim tô aqui no hip hop E ele se estirado pro teu tio, eu vim pra fazer stop Bate palma, bate palma, bate palma É isso, é isso Sem mais delonga Quem finalizou foi na esquerda, soldado, quem acha que meu soldado faz barulho Diferentemente quem acha o especial, a gente pega o B13, não faz barulho Barulho pra B13 Barulho pra soldado B3 o a 0 DJ te apoia E tudo o que foi Menos vocês, cadê a mão, cadê a mão Cadê a mão Ah, na moral, hein Aí rapaziada, vamos rapaz, bagulha tudo, certo Assim ó Então geral levanta a mão, o pai Jesus abençoar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Então geral levanta a mão, o pai Jesus abençoar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Jesus é o que? Rei, rei Rei, rei Levanta a mão para Jesus abençoar, levanta a mão pra dessa fase se passar, até porque você entra em apa-isolho, eu sou o momento contigo do retorno O motivo do retorno e agora eu vou te explicar Depois que eu te espantar pra casa, você vai retornar Você não me entendeu, não desencana A mão pra cima não é derrota, é um motivo pra gente dar uma Mas calma que você não vai ganhar um prêmio Você que vai ser espancada até porque eu sou um gênio E eu faço a rima, você só é um fracasso Eu sou um ingênuo de mão e servi na bagaça Ai, não vem com essa comigo, perdeu você Tô achando que você é o gênio, cabeça do time neutro Fica com ele, irmão, sem identidade, sem surpreende Porque você é fraco, sempre feita na minha trem Calma, calma, isso não é filme nem novela Não sou o gênio da lâmpada, eu sou o gênio fora dela É por isso que eu faço a história por aqui E não há como você, agora eu vou subir Ai, agora eu vou sumir Você é o gênio brilhando na luma Faz de mil vagalumes por aí Mas fica tranquilo, agora eu vou explicar Mais de mil vagalumes é o que você vai ter que achar Calma, calma, eu sou uma suíteio Tô brilhando constantemente, mas com o talento que eu tenho É assim que eu vou brilhando, acendendo e apagando E quem é você pra querer vir me peitando Amigo, eu vou te dizer a verdade Que quem acredita em talento é só vendedor de chocolate Fica tranquilo, irmão, por isso que agora você tá à toa Você tentou contra mim, mas perdeu pra minha pessoa Vamos pra batalha É isso, sem mais delongas Quem finalizou foi a minha direita B13 Quem acha que deu B13 Faz barulho Diferentemente, quem acha que deu soldado Faz barulho Introduziram o meu amigo, né? Introduziram